Dois carros estavam parados no sinal. O dono do terceiro veículo não percebeu que o sinal estava vermelho, tentou frear e acabou atingindo os outros veículos. O trânsito ficou totalmente tumultuado. Uma equipe do SAMU foi até o local, mas ninguém se feriu. O coordenador da defesa civil passava pelo local e parou para tentar ajudar. Estava abastecendo, ouviu o barulho, aí nós vimos que teve um abarroamento aí, congestionou o trânsito e eu vim rápido para ver se tinha alguma vítima, para que a gente pudesse prestar o primeiro atendimento.